Olá, crianças! Aqui é a Vanilla. Tudo bem com vocês? A Federação Espírita do Paraná, através da Livraria Mundo Espírita, traz agora Momento de Histórias. E hoje, com o livro Criança Quer Saber, de Fátima Moura. Este livro é um livro de perguntas e respostas. Respostas elaboradas à luz da doutrina espírita. E também tem atividades aqui dentro, olha. Tem algumas atividades. Ó, caça-palavras, tá? Cada capítulo tem atividades. O que eu vou propor aqui é o seguinte. São 12 questões, 15 questões. Eu vou propor assim. Eu vou ler a questão, vocês dão um pause, conversam com a mamãe, ou com o papai, ou com a vovó, ou com quem estiver por aí. Tentam descobrir a resposta, despausam e eu vou dar a resposta, tá? E assim eu vou fazendo. Combinado? Então, a primeira pergunta, eu vou tentar fazer meio rápido, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Primeira pergunta. O que é Deus? Deus é o nosso pai. Ele é muito bondoso para nós. Deus nos criou para sermos também bondosos e felizes. Vamos para a segunda questão. Por que fomos criados por Deus? Deus criou um mundo lindo para nós. Para que, convivendo um com os outros, possamos aprender muitas coisas importantes. Terceira questão. Nós podemos ver Deus? Não podemos ver Deus, mas se formos seus ajudantes e espalharmos o seu amor a todas as criaturas, Deus estará sempre dentro de nós, em nosso coração. Quarta questão. Como Deus cuida de nós, Deus está cuidando para que tudo esteja certo, pois Ele é um pai muito amoroso. Vamos agora para a quinta questão. A prece é a conversinha que precisamos ter com Deus, em todas as horas de nossa vida. Através da prece, nós podemos falar com Deus e agradecer sempre por todas as coisas boas. Vamos para a sexta, sexta questão. O que devemos pedir na prece? Precisamos orar por todas as pessoas em nosso lar, de nossa família, os nossos amigos e até por aqueles que não gostam da gente. Existe vida em outros planetas? Esta é a questão sete. Existe vida em todo o universo, porque a vida é incessante e se renova a cada dia. Embora as pessoas que habitam esses planetas possam ser diferentes de nós na forma de se alimentar e vestir, O mais importante é que evoluem assim como nós e também são filhas de Deus. E oitava questão. Nosso corpo vai morrer um dia? Tudo na natureza nasce, cresce, se desenvolve, serve e morre. Esta é a lei da vida. Todos nascemos e morreremos um dia. Nona questão. Para onde vamos quando morre o nosso corpo? Vocês sabem? Quando termina o nosso tempo na Terra, com a morte do nosso corpo físico, Voltamos para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Décima questão. Os espíritos são bons ou são maus? O que é que vocês acham? Deus criou os espíritos simples e ignorantes para que, ao longo do tempo, eles sejam bons e caridosos. Décima primeira questão. Vocês sabem o que é reencarnação? Reencarnar significa nascer de novo. E isso pode ser feito aqui no Brasil, em outros estados, em outros países ou até em outros mundos. Se isso for bom para o nosso progresso. E... Cadê? Aqui. Décima segunda questão. Quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo foi o Espírito mais puro e bondoso que nasceu na Terra. Foi enviado à Terra por Deus para servir de exemplo a todas as pessoas. Décima terceira questão. Jesus é Deus? Deus é nosso Pai. E Jesus é o Filho especial que Deus mandou à Terra para nos ensinar coisas boas. Nós também somos filhos de Deus. Só que ainda estamos aprendendo a ser bons aqui na Terra. Para um dia vivermos em mundos melhores. Jesus é o nosso irmão mais velho, que já está muito mais adiantado do que nós. Décima quarta questão. Quem é o meu anjo da guarda? Vocês sabem quem é o anjo da guarda de vocês? Quando nascemos na Terra, um amigo dedicado e sincero nos acompanha com o seu amor. Ele é o nosso anjo da guarda. O nosso irmão espiritual. E décima quinta e última questão. O que é ser uma pessoa de bem? Deus quer que sejamos assim. Simples, humildes e com um coração amoroso. Para que possamos repartir esse amor com todas as pessoas que convivem conosco. Então, este foi o livro Criança Quer Saber. Olha, gente, se vocês puderem adquirir, eu acho muito legal. Porque as respostas que eu dei foram curtinhas. Elas são longas, olha. Muito boas para discutir com a mamãe e o papai, para discutir no Evangelho no Lar. Fora as atividades que eu falei que dá para fazer. Tá? É bem legal mesmo. E onde você adquire este livro? No site da Livraria Mundo Espírita, www.livrariamundoespirita.com.br E eu espero vocês para o próximo vídeo. Um beijo e até lá!